CAPÍTULO 151 – AS QUATRO GRANDES FACÇÕES TRADUÇÃO, GP REVISÃO, Y-YUNG Como você se atreve? Enquanto olhava para a espada que de repente, atirou em direção a Gui-Yan, um calafrio percorreu o coração de Huishan antes de se transformar em uma raiva encarnada. Se ele não fosse capaz de parar Lin-Dung, mesmo depois de ter interferido, no futuro, quem se atreveria a juntar as mãos à alcateia do lobo sangrento? Huishan era extremamente experiente, enquanto o grito deixou sua boca, sua palma ferozmente explodiu, enquanto a energia Yuangang pura brotava, rasgando o ar para dar uma bofetada furiosa à espada. A poderosa energia Yuangang pura forçou a trajetória da espada a se desviar. Embora as ações de Lin-Dung fossem extremamente inesperadas, Huishan ainda era um pouco poderoso. Enquanto olhava para a espada que tinha sido sacudida, os olhos de Lin-Dung piscavam quando a espada se virou. A lâmina afiada parecia se transformar em um flash deslumbrante, enquanto varria o braço de Gui-Yan como um raio. XI O som penetrante de uma espada entrando na carne ecoou silenciosamente na praça enquanto voava, deixando para trás uma trilha de sangue e um braço cortado. Ah! Um grito também soou neste instante. Enquanto olhavam para Gui-Yan, que estava abraçando os restos de seu braço cortado, um arrepio surgiu no coração de todos. Ninguém acreditou que com Huishan pessoalmente interferindo, Gui-Yan ainda perderia um braço. Embora ele tenha mantido sua vida, com esse tipo de ferimento, o poder de Gui-Yan definitivamente cairá. O poder da seita da lâmina fantasma dependia da força de Gui-Yan, uma vez que ele recebeu uma lesão pesada, a reputação da seita da lâmina fantasma definitivamente afundaria. Você bastardo, definitivamente vou matá-lo hoje. Enquanto olhava para essa cena, os olhos de Huishan se tornaram escarlates. A sola de seu pé saiu abruptamente do chão enquanto seu corpo se precipitava violentamente, transformando-se em uma flecha, que voou para Lin-Dung. Uma ondulação poderosa do poder de Yuan explodiu do corpo do dele. Uff, Huishan, você realmente vai me tratar como se eu não existisse. Ao ver que Huishan queria usar sua força total contra Lin-Dung, a expressão de Chiavangin ficou gelada quando sua figura piscou e apareceu na frente de Lin-Dung. Embora um especialista do nível Yuan Dan Perfeito não pudesse voar, ele era capaz de flutuar por um breve tempo. Chiavangin, afaste-se. Uff, Huishan estava claramente furioso com as ações de Lin-Dung. Quando viu Chiavangin intervir, Uff, Huishan não se recusou a recuar, mas gritou com uma voz severa. Em resposta ao seu grito, Chiavangin simplesmente resmungou. Um brilhante poder Yuan reuniu-se freneticamente nas mãos antes que ele imediatamente as esticasse. MMMM À medida que este punho perfurou, uma explosão sônica penetrou nas orelhas e tocou nos céus. A formidável pressão do poder Yuan se espalhou no ar, fazendo com que as expressões de algumas pessoas se tornassem mais preocupadas. Bang Em resposta ao movimento de Chiavangin, Uff, Huishan também saiu abruptamente. Ambos os punhos se entrelaçaram no meio do ar, emitindo um tremendo ruído quando uma aterradora onda de poder de Yuan entrou em erupção. No final, a multidão observou como as duas figuras foram empurradas uma dúzia de passos para trás antes de finalmente pousar no chão. Como especialistas do nível Yuan dan perfeito, e também adversários que haviam lutado inúmeras vezes, evidentemente era bastante difícil decidir o vencedor. Líder da seita Uishan, não há necessidade de ser tão furioso. Nós já concordamos em não interferir de antemão, porque você... Ao olhar a expressão escura no rosto de Uishan, Xuanzu cobriu a boca quando ela riu. Os cantos dos olhos de Uishan se contraíram por um momento, ele olhou para Lindung, que estava no meio do ar, enquanto falava com uma voz amarga, Bastardo, você não era tão impiedoso. A figura de Lindung desceu suavemente do céu, depois de ouvir as palavras de Uishan, ele não pôde deixar de rir, o líder da seita Uishan, As pessoas justas não precisam bater sobre o mato, você deve saber que, se eu não derrotasse Guiyan hoje, talvez meu destino não fosse tão simples como perder um mero braço certo. Esta batalha não era originalmente uma luta amigável, não havia necessidade de piedade e compaixão. No entanto, entregar-se a um inimigo era pedir problemas. Como recém-chegados, se a família Lin não exibisse alguns métodos realmente implacáveis para intimidar essas pessoas inquietas, eles definitivamente encontrariam um fluxo interminável de problemas no futuro. Assim, métodos implacáveis eram uma obrigação. A expressão de Uishan era escura, ele naturalmente sabia desse princípio, mas porque Lindung havia cortado secretamente um dos braços de Guiyan enquanto lutava com ele, sem dúvida prejudicará a reputação de Uishan. Se você não me der uma explicação para o assunto de hoje, mesmo que a Associação dos Mil Ouros interfira, eu, Uishan, garanto que eu primeiro eliminarei sua família Lin. O tom de Uishan estava pesado com malícia, o assunto de hoje danificou seu prestígio, se ele não fizesse nada para corrigi-lo, talvez ele se tornasse uma piada no futuro. Ele não seria capaz de tolerar tal coisa. Além disso, ele tinha a confiança de que, mesmo que a família Lin tivesse ajudado a Associação dos Mil Ouros, se eles realmente lutarem, dada a força de sua alcateia do lobo sangrento, eles definitivamente poderiam acabar completamente com a família Lin como um raio. O olho de Lindung usava uma expressão indiferente e ele não respondeu. Ele levantou a palma da mão enquanto quatro espadas flutuavam diante dele. Suas ações eram claras, não havia nada para falar, mas se Uishan quisesse uma briga, Lindung estava pronto. Boa! Ao ver as ações de Lindung, o rosto de Uishan ficou cada vez mais branco. Qualquer um poderia dizer que ele já estava no limite dele. Svis! Atrás dele, muitas das tropas da Alcateia do Lobo Sangrento também sentiram a aura assassina de Uishan enquanto levantavam silenciosamente as armas nas mãos, o que refletia uma luz fria e brilhante. Vendo isso, os homens da Associação dos Mil Ouros e a família Lin também agarraram as suas espadas. A atmosfera na praça tinha se tornado extremamente intensa em um instante. Quando viu que uma guerra estava prestes a se iniciar, as outras facções circundantes recuaram apressadamente, com medo de que estivessem envolvidas no assassinato. Isso seria realmente lamentável. Cláter Cláter! Por que eles estão aqui? O governador da cidade ignorou esse lugar. Enquanto olhavam para o equipamento superior, um aspecto era suficiente para dizer-lhes que estes eram soldados treinados. A multidão na praça ficou alarmada quando os sussurros surgiam. A chegada súbita desses guardas negros blindados também fez com que Lindung, Chiavangin e o resto ficassem atônitos. A atmosfera hostil na praça também se dissipou como resultado. Yuishan, em qualquer caso, você é considerado um dos veteranos da cidade de Yan, por que manter um rancor contra esse jovem? Enquanto a multidão estava surpresa, uma figura idosa estava sentada em cima de um cavalo preto, quando ele saiu dos guardas negros blindados e disse com um sorriso no rosto. Grande Mestre Yan. Ao ver essa figura familiar, Lindung não pôde deixar de sorrir. Grande Mestre Yan. 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 Minha família Lin está em Apurus, minha guilda de mestres dos símbolos da cidade de Yan definitivamente não ficará quieta. O Grande Mestre Yan disse de maneira indiferente. Quando as palavras do Grande Mestre Yan foram faladas, indubitavelmente um tumulto foi desencadeado na praça. Algumas pessoas experientes sabiam o quão poderoso era a guilda dos mestres dos símbolos, sua força não perdeu para as três principais facções na cidade de Yan. No entanto, eles geralmente permaneciam neutros e raramente apareciam para ajudar os outros. A expressão de Uishan também ficou extremamente feia depois de ouvir as palavras do Grande Mestre Yan. Ele nunca esperaria que a sempre neutra guilda dos mestres dos símbolos realmente ajudasse sem rodeios a Lin-Dung. Se fosse assim, isso não significaria que, por trás dessa pequena família Lin, agora havia duas facções que não eram menores do que a Alcateia do Lobo Sangrento. Uma vez que pensou na força combinada da Associação dos Mil Ouros e a guilda dos mestres dos símbolos, o coração de Uishan involuntariamente tremia. Se ele começasse uma batalha contra essas forças, o resultado final para a Alcateia do Lobo Sangrento não seria bom. Eu acho que devemos nos esquecer do assunto de hoje, deixe a seita da Lamina Fantasma devolver as pedras Yang Yuan que roubaram da família Lin. Uma pequena amizade faz maravilhas para todos, você não concorda, líder da seita, Uishan? O grande mestre Yang riu quando ele disse. O rosto de Uishan se contraiu quando seu olhar ficou sombrio, mas ele não respondeu. Ele estava claramente e extremamente descontente com esse resultado. Líder da seita Uishan, todos sabem quem iniciou este assunto. Deixe a seita da Lamina Fantasma entregar todas as pedras Yang Yuan roubadas para concluir isso. Se isso continuar, não será bom para a Alcateia do Lobo Sangrento. Enquanto Uishan estava em silêncio, uma voz clara soou inesperadamente ao lado do grande mestre Yang. Uma figura vestindo armadura negra trotava para a frente em um cavalo. Esta figura era bastante fina e até mesmo a armadura negra que era usada era especialmente graciosa. Pode-se dizer em um único aspecto que havia definitivamente uma figura esguia e agitada sob aquela armadura negra. Espero que o líder da seita Uishan possa deixar de encontrar problemas com a família Lin no futuro por causa do governador da cidade. Governador da cidade Ao ouvir estas palavras, a expressão de Uishan finalmente mudou. As numerosas facções circundantes também lançaram olhares estupefatos em direção à figura graciosa. Embora houvesse três facções superiores na cidade de Yang, todos sabiam que a facção que verdadeiramente controlava era o governador da cidade. Eles eram os governantes e o governo da cidade. Embora geralmente mantivessem ordem na cidade, ninguém duvidaria da força do governador da cidade. Como a guilda dos mestres dos símbolos, eles raramente interfeririam nas lutas entre as várias facções. Situações como hoje, muito raramente ocorreram. Essas duas palavras fizeram com que a praça ficasse um pouco mais tranquila, o choque surgiu em muitos corações das pessoas mais bem-sucedidas. Havia agora três facções superiores que ficavam atrás da família Lin, o governador da cidade, a associação dos mil ouros e a guilda dos mestres dos símbolos. Que mundo era esse? Se essas três facções se juntarem, mesmo a alcateia do lobo sangrento seria completamente destruída em meros dias. Um cara tão assustador. Alguns olhares que mostravam medo olharam para Lin Dong. Dentro da família Lin, quem mais além dele poderia ter alinhado uma equipe tão aterrorizante? No entanto, o que eles não sabiam era que, enquanto eles estavam assustados, Lin Dong também estava um pouco perdido enquanto olhava para a graciosa figura de armadura negra. A guilda dos mestres dos símbolos chegando a ajudar a família Lin não estava fora de suas expectativas, mas quanto ao governador da cidade, ele não interagiu com eles antes. Enquanto Lin Dong estava perdido, a figura esbelta de armadura negra também estendia a mão branca com um lírio e retirou suavemente a armadura do rosto, revelando um rosto bonito, mas tão frio quanto o gelo e as geadas. Música Música